Fala galera, aí ó, demorou mas tá saindo o primeiro vídeo de hoje, ó, hoje é dia de chegada top na loja, tá? Acabei de voltar do aeroporto agora, tá? Vim buscar os peixes que eram de São Paulo, peixe importado, olha esse é do nosso top lá, com cuidadoso, embala bem, só tem peixe maneiro. Dá uma olhada gente que chegou aqui nessa caixa, ó. Ó, Mini Arraia, pessoal. Mini Arraia tava sendo esperada por uma galera, você aí, ó, Alexandre, a galera tá esperando a Mini Arraia? Pode vir que tem. Isso aqui é God e Pavão. Quilifixe, Gardinere, Quilininho, Polipteros, Senegalos, Albino, Minusco, Balacharque pequeno, tem um ponto que não tem Balacharque, hein, pessoal? Ó, Bote Chapalhaço, Lepisostelos, Oculatos, tudo pequeno, a galera gosta de Jumbo. Ó, Cobrinha Cule. Abelinha. Polipteros e Glystere, pequeno. E o Datinoides. Tá bem escuro aqui, ó, estressado. Então é isso, galera, vou dar uma geral nos discos que tem aqui disponíveis e mais tarde vou no aeroporto buscar a peste da Amazônia. Ó, Selvagem. Esses aqui que já tão na loja há um tempo, ó, todo mundo já comendo, a galera comendo a ração, ó, lá buscando no fundo. Ó, Red Turquesa. Olha só esse Red Turquesa aqui, galera. Coisa linda. Blue Turquesa, e barato, hein, galera? 130 a cada um, hein? Ó, Panda. Olha que bonitos Panda, pessoal. 130 também. Aqui tem mais Pigeon Panda, até Pigeon comum. Red White variação. Ó, Red Melon também tem Red Melon ainda. É isso aí, ó. Fica de olho que daqui a pouco, mais tarde, né, no final de tarde, na verdade, eu vou voltar para o aeroporto a buscar peixes da Amazônia. Tamo junto. Ó, casalzinho de bandeira desovando, pessoal. Bandeira véu, ó. O casalzinho se formou essa semana aqui na loja. Já estão desovando, ó. Ó, que legal, ó. Que beleza. Dá para ver os ovinhos agarrados, pessoal, ó. No cone, ó. Né? Ó, tem mais deles aqui, ó. Quem quiser, pegar a bandeira. Ó que bonito, bandeirinhas delas, ó. Marmorado. Agora sim, pessoal, acabei de voltar do aeroporto, tá? Fechou o dia de hoje e fechou a chegada de peixe essa semana. Mentira, amanhã chega a Beta. Amanhã chega a Beta macho. Pode vir para ver Beta amanhã. Amanhã tem Beta. Mas olha só o que que eu trouxe da Amazônia. Olha, mostra aqui, Leandro. Olha quanta caixa, pessoal. Olha só uma geralzona assim, ó. Ó. Só para vocês terem noção. Olha isso aqui, ó. Cascudo L600. E seu da Cântico, os Leopardos. Seu da Cântico, Leopardos, L600. Lindo, lindo. Ó. Diz para o Selvagem. Só vou dar uma palhinha, pessoal. Depois mostra solto. Amanhã tem vídeo deles soltos. Isso aqui é coisa fina demais, tá? Meu amigão, Edu, um abraço, Edu. Me mandou uns peixes que ele estava mandando para a China. Deu algum problema lá na exportação. Não sei quem que foi. Edu me ligou. O negócio foi rápido. Veio para o Mundo dos Discos. Quem quiser peixe top, top, top. Selvagem. Coisa de exportação linda. Vem para a loja, tá? Seguinte. Amanhã a loja você vai abrir depois das 1 da tarde. Porque vai ter uma manutenção da light. Vai estar sem energia de manhã. Então só vem depois de 1 da tarde. É... Neon Verde, tá? Galera que gosta de plantado. Neon Verde. Ele é menorzinho, ó. Muito maneiro. Muito Neon Verde. Ó. Rodóstomos. Tá lindo, Rodóstomos, hein? Mais disco selvagem. E olha isso aqui, ó. Cascudo L135. Tá? Vieram 10 peças dessas. Cascudo Borboleta, pessoal. L168. Tá? De tamanho grande. Borboleta. Lindo. Isso aqui tudo é cascudo, pessoal. Então, sem muitas delongas. Amanhã todo mundo solta o aquário e vídeo para vocês. Fui. Abraço. Tchau. Tchau. Tchau.